TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro, e você vai ver a seguir. Em menos de 24 horas, três homicídios são registrados em Petrópolis. Chuva desta sexta-feira afeta 22 ninhos de ônibus em Petrópolis. Em Nova Friburgo, são registrados alagamentos. Homem ateia fogo em companheira e, em seguida, em seu próprio corpo em três dias. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta, três homens foram assassinados em Petrópolis. Os crimes ocorreram em diferentes bairros da cidade. As motivações estão sendo investigadas. Até o momento, ninguém foi preso. Veja na reportagem de Ana Beatriz Tomás. Em menos de 24 horas, três homicídios foram registrados em três bairros diferentes de Petrópolis. Um deles foi o de Anderson Barbosa de Souza, que era torcedor do Esporte Clube Correias e foi morto após uma discussão com outro homem. De acordo com a polícia civil, o autor, ainda desconhecido, invadiu a casa de Anderson em Nogueira e atirou três vezes contra ele. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de quinta-feira. Amigos, familiares e o Esporte Clube Correias prestaram as homenagens a ele por meio das redes sociais. Ainda na quinta-feira, outro crime chocou os moradores de Petrópolis. Carlos Júnior de Oliveira foi morto baleado na região do Carangola. Segundo a polícia civil, o homem não possuía anotações criminais. A perícia foi feita no local, mas o autor ainda não foi identificado. Os agentes da centésima quinta delegacia de polícia seguem com as investigações. Já na madrugada de sexta-feira, Itamar de Oliveira Rodrigues foi assassinado no Caxambu. O caso está sendo investigado e foi registrado como lesão corporal na centésima quinta delegacia de polícia. Até o momento, os autores dos crimes ainda não foram identificados. Na tarde desta sexta-feira, a chuva registrada em Petrópolis afetou a operação de 22 linhas de ônibus. As ruas Mozela e Monte Caseiros ficaram alagadas por conta do temporal. A chuva começou por volta do meio-dia e rapidamente afetou o trânsito e a operação das linhas da empresa Cidade Real. Ao todo, 22 linhas foram afetadas por conta de alagamentos nas vias Monte Caseiros, na altura da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde a água tomou conta da calçada. E os comerciantes fecharam as portas dos estabelecimentos para evitar que a água entrasse nos locais. Quando começou a encher a água mesmo, a gente fechou a loja, trancou e ficou esperando a chuva baixar. Os bueiros estavam limpos, o que facilitou bastante para a água baixar rápido. Então, por volta de uns 15 minutos ou até menos, uns 10, o bueiro começou a esvaziar, a rua começou a baixar também o nível da água e a gente pôde já destrancar as portas. Claro, a gente ficou preocupado, né? A gente acaba pensando como é que vai fazer para voltar para casa. Tinha cliente aqui que na hora saiu correndo querendo sair para olhar os carros, mas com certeza a gente tem que pensar primeiro na nossa segurança. E graças a Deus deu tudo certo. Por conta da chuva, a Defesa Civil de Petrópolis alterou o estágio de operação para atenção. O órgão também emitiu por meio das sirenes do primeiro e terceiro distritos alertas de possibilidade de chuva para esta sexta-feira. A previsão para o fim de semana é de chuva ainda mais intensa. No quarteirão brasileiro, uma árvore caiu e interditou a via. Segundo o C-Transpetro, a linha 512 deixou de operar por um trecho de 3 quilômetros. Apesar da queda de árvore até às 4 horas da tarde, a Defesa Civil ainda não tinha registrado nenhuma ocorrência. Em nota, a Enel informou que uma equipe foi encaminhada para o local para realizar os reparos. Na BR-040, segundo o Aconcer, quatro pontos de alagamentos foram registrados no sentido Rio e dois no sentido Juiz de Fora. Na altura do município de Duque de Caxias, no quilômetro 123, foi registrado um congestionamento de 10 quilômetros de extensão devido aos alagamentos. Em Pedro do Rio, devido ao temporal, Aconcer fechou a praça de pedágio de areal no sentido Rio de Janeiro por volta das 3h30 da tarde e foi liberada às 3h45 da tarde. Em Nova Friburgo, no bairro Brownes, a força da água arrancou os paralelos da rua devido ao volume de chuva. Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, uma equipe foi direcionada para o local. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuva de 100 milímetros para o fim de semana e ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora na região serrana e em alguns municípios do sul do estado. No início da tarde de quinta-feira, um homem atiou fogo na companheira e, em seguida, em seu próprio corpo em Três Rios. O crime aconteceu no bairro Cantagalo, Baixo, e ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde. Pouco depois do meio-dia de quinta-feira, dia 11 de janeiro, após uma discussão, Vinícius dos Santos, de 37 anos, atiou fogo na companheira, de 24 anos. Em seguida, Vinícius colocou fogo em seu próprio corpo. De acordo com a Polícia Civil, policiais militares foram acionados para a rua Rui Barbosa, no bairro Cantagalo, em Três Rios. Mas, chegando lá, a corporação informou que o casal já havia sido socorrido e levado ao hospital. Ainda de acordo com a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, vizinhos e familiares relataram que uma discussão por ciúmes teria sido a motivação para o crime. Relataram ainda que Vinícius não teria aceitado o término da relação, decidindo atiar fogo na companheira e, em seguida, em seu próprio corpo. A polícia informou que os vizinhos pularam o muro da residência do casal ao ouvirem gritos de socorro e perceberem a fumaça. No local, encontraram o autor tentando asfixiar a vítima, ambos sob chamas. O casal foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital Nossa Senhora da Conceição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta de meio dia e meia e, às 12h40, as chamas foram contidas. O casal tem uma filha bebê de 19 dias e, de acordo com os policiais, ela não ficou ferida e agora está sob cuidados de uma tia materna. Vinícius foi preso em flagrante por prática de tentativa de feminicídio e está sob custódia no hospital. Os policiais também realizaram perícia na residência. A nossa equipe entrou em contato com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, para saber o estado de saúde do casal. Mas, até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. E você vai ver depois do intervalo. Mudanças climáticas preocupam o mundo e influenciam debates sobre o meio ambiente. Estado monta força-tarefa para evitar interrupções em hospitais e UPAs do Rio de Janeiro. Prefeitura de Teresópolis abre chamada pública para ambulantes que desejam comercializar produtos no Carnaval. Poste cai duas vezes na mesma semana em Itaipava, uma delas em cima de um caminhão. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita, mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você As mudanças climáticas preocupam o mundo e influenciam debates sobre o meio ambiente Em meio às ondas recordes de calor, foi lançado em Petrópolis gratuitamente O curso de introdução à educação ambiental para incentivar as discussões sobre as alterações climáticas mundiais O Brasil enfrenta desafios cada vez mais evidentes no que se refere a mudanças climáticas A região norte do país, conhecida por suas florestas tropicais e enormes rios Agora está sob os holofotes devido a uma seca persistente que tem impactos profundos Os rios amazônicos, vitais para a biodiversidade e as comunidades locais Estão sofrendo níveis alarmantes de baixa de água A seca na região está relacionada a diversos fatores, como o el ninho, aquecimento global e a degradação da Amazônia Inclusive, esse aumento nas temperaturas, além de prejudicar a vida aquática Tem impactos significativos na agricultura e nas comunidades que dependem dos recursos naturais da Amazônia O engenheiro ambiental, Robson Costa, explica sobre o fenômeno que está acontecendo neste período Nós estamos alterando um frágil equilíbrio, que é o do equilíbrio da natureza A natureza, ela tem esse equilíbrio com todos os seres vivos, com todos nós, inclusive E o que temos feito durante esses últimos séculos? Poluindo nossos rios, poluindo nossos solos Fazendo com que a natureza seja explorada de forma não consciente Então, isso vem causando, ao longo desses séculos, alterações que hoje estão combinando o que a gente chama das mudanças climáticas A situação serve como um alerta para o Brasil e para o mundo de que é preciso combater as mudanças climáticas O pontapé inicial seria o esforço para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e proteger as florestas tropicais Sendo uma questão não só ambiental, como também econômica e social para o país Com o objetivo de trazer mais informações sobre a questão ambiental, ecossistemas, sustentabilidade, mudanças climáticas e gestão de recursos naturais A Estácio lançou o curso totalmente gratuito e online chamado Introdução à Educação Ambiental No qual o aluno consegue ter um entendimento maior do que está sendo debatido hoje no mundo Ao final do curso, os alunos também vão receber um certificado de conclusão Que será importante para a qualificação do currículo no mercado de trabalho É importante a gente lembrar que isso não é um assunto agora novo e que tem cada vez mais espaço na mídia Se a gente lembrar da Eco 92, já se levou mais de 20 anos discutindo sobre esse problema O importante é sabermos e termos consciência de que cada ato que nós fazemos pode modificar, portanto, esse cenário Ou seja, lembrarmos que todos nós fazemos parte desse frágil equilíbrio chamado de natureza Ou seja, todos nós fazemos parte do meio ambiente e tenhamos que ter a consciência de que Se não pouparmos e se não preservarmos o que existe hoje, as futuras gerações não vão poder aproveitar As Secretarias de Saúde e de Energia e Economia do Mar montaram uma força-tarefa Para evitar que interrupções no fornecimento de energia afetem o funcionamento de hospitais e de unidades de pronto atendimento A primeira ação foi levar as equipes das secretarias para o Centro Estadual de Emergência em Energia Que é coordenado pela SEMENAR, que tem entre as funções cobrar das concessionárias o restabelecimento de energia Dos serviços essenciais em casos de interrupção Nosso trabalho junto com as concessionárias, nosso Centro de Emergência, Risco e Energia É para poder detectar imediatamente aquelas unidades de saúde que estão com falta de energia E agir diretamente junto com as concessionárias, exatamente pela prioridade dessas unidades A iniciativa foi apresentada no Seminário de Ações de Resposta a Emergências por Interrupção de Energia Elétrica em Unidades de Saúde Um protocolo de emergência foi criado para casos de interrupção de energia As equipes dos hospitais e das unidades de pronto atendimento foram treinadas para receber a capacitação de simulações E também de verificação periódica Cerca de 150 servidores, entre colaboradores, diretores e profissionais das unidades receberam a ação O Centro Estadual de Emergência e Energia também atua com a prevenção e aponta as necessidades de investimento para o aumento de carga Entre as unidades, o Hospital Estadual da Criança e o Instituto Estadual de Diabetes São unidades que já atuam com protocolos de emergência A Prefeitura de Teresópolis abriu uma chamada pública para os ambulantes com interesse em participar da comercialização de produtos No período do Carnaval 2024, que acontece entre os dias 8 e 13 de fevereiro A atividade é realizada na Praça Olímpica Luiz de Camões, das 7 horas da noite a 1 da madrugada Aos interessados, os pontos para comercialização serão definidos por sorteio Que vai ser realizado no dia 19 de janeiro, às 3 horas da tarde, no Teatro Municipal É preciso comparecer no dia e não será permitido o uso de procurações No sorteio estão sendo ofertadas 10 vagas para a classe de bebidas, produtos em pet, copos plásticos ou latas E duas para a classe de produtos de carnaval Serão somente aceitos aqueles que possuírem a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ A listagem, com toda a documentação necessária, está disponível no site da Prefeitura, em teresópolis.rj.gov.br O valor para a participação do sorteio é de R$ 709,10 A entrega da credencial de identificação ocorre somente no dia 30 de janeiro, com a apresentação da guia paga Um poste de energia caiu duas vezes dentro de um período de uma semana em Itaipava, em Petrópolis Na segunda vez, o poste caiu em cima de um caminhão, na entrada do Ribeirão Grande Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro No dia 5 de janeiro, um caminhão atingiu cabos de telefonia e internet Na estrada do Ribeirão Grande, em Itaipava, em uma região conhecida como Nova Itaipava Na ocasião, o acidente acabou deixando o poste inclinado, interrompendo o fornecimento de energia na localidade Segundo os moradores, após 11 horas de espera para o reestabelecimento da energia A concessionária Enel colocou o poste no lugar e reestabeleceu o serviço O que os moradores não esperavam, era que 5 dias após ficarem 11 horas sem energia O poste caiu uma segunda vez, interrompendo o serviço Desta vez, o poste caiu em cima de um caminhão que passava pelo local Na ocasião, ninguém ficou ferido De acordo com o ceramista Ivo Ferreira, a concessionária Enel não concretou a base do poste na primeira vez que ele caiu O que ocasionou a segunda queda Por pouco não atingiu a cabine, ferindo ou até levando a óbito os ocupantes do caminhão Isso porque, na semana passada, a Enel esteve aqui para reparar esse mesmo poste que estava inclinado E eles simplesmente colocaram areia para sustentá-lo É impressionante A Associação de Moradores de Nova Itaipava informou que ingressou com uma ação contra a Enel em 2017 Por conta dos problemas com a prestação de serviços Também foi informado que, na época, o perito que avaliou a rede elétrica Constatou diversos problemas e falta de manutenção Atualmente, desde agosto, o processo encontra-se no aguardo da sentença Em nota, a Enel informou que o serviço de realocação do poste foi concluído na tarde de quinta-feira Com reforço de concreto em sua base A distribuidora informou ainda que está investigando as causas do acidente para uma análise conclusiva O que você vai ver depois do intervalo? Serviço de imagem do Rio Baixada completa seis meses Com mais de 55 mil pacientes atendidos e 122 mil exames de imagem realizados Serviço público vai fornecer mais de 6 mil vagas em órgãos federais Desenrola Fies contabiliza 164 mil renegociações de dívidas O Ministério da Saúde alcança 70% da meta do Programa Nacional de Redução das Filas do SUS O Correio Petropolitano na TV volta já Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz A Alerje faz As leis que você precisa, a Alerje faz Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo A Alerj faz As leis que você precisa A Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo A festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro O maior centro público de diagnóstico da América Latina Localizado em Nova Iguaçu O Rio Imagem Baixada Completa seis meses Com mais de 55 mil pacientes atendidos E 122 mil exames de imagem realizados E agora amplia a oferta de serviços de saúde Na região metropolitana e no interior do Estado Com isso, a expectativa é gerar 350 empregos Nesses seis primeiros meses de funcionamento Mais de 55 mil pacientes Fizeram 122 mil exames de diagnóstico por imagem No Rio Imagem Baixada Também foram realizadas 284 mil 550 análises laboratoriais Desde a inauguração Em julho de 2023 Com investimentos de 90 milhões de reais Do programa Pacto RJ A unidade desafogou o Rio Imagem da Capital Além de ter gerado 350 empregos Juntos, eles vão responder Por 60 mil exames por mês Antes, a população da Baixada Tinha que recorrer, quando possível A rede particular Ou se deslocar até a capital Em busca de atendimento É um orgulho muito grande estar aqui hoje Nesses seis meses de funcionamento A gente vê que as pessoas estão realmente Trabalhando muito bem A parte dos servidores Dos colaboradores E os pacientes estão gostando muito É a saúde indo próximo da população A gente tem aqui um volume grande diário A gente não teve nenhum problema Em relação a reclamações As coisas acontecem com uma fluidez É um boca a boca de um paciente com outro Que traz o parente que quer ficar Que está gostando Então a gente quer que isso cresça cada vez mais Que a população possa usufruir De qualidade, de atenção E que a saúde seja mais forte da população Em duas semanas A aposentada Juracy Pereira Nunes De 59 anos Recebeu o pedido do médico E realizou uma ultrassonografia No Rio Imagem Baixada O resultado da investigação Sobre o nódulo na axila Felizmente foi um grande alívio Moradora de Boa Forrocho Ela contou também Que ficou satisfeita De poder fazer o exame em Nova Iguaçu A 20 minutos de casa Sem ter que se deslocar Até uma unidade na capital Como fazia anteriormente Fiquei surpresa Inclusive Com a estrutura do prédio Do local Gostei muito Se fosse no Rio Eu ia demorar duas horas Para chegar No hospital É duas para ir Duas para voltar Eu espero que o atendimento Continue dessa maneira Organizado Rápido Preciso Foi muito bom Gostei de tudo Tem que se cuidar Sempre O centro de diagnóstico Está ampliando os serviços E este ano Deverá chegar A capacidade máxima De 40 mil exames Por mês A unidade Estendeu o horário de funcionamento Que vai acontecer Diariamente De 7 às 19 horas Incluindo sábados E domingos A previsão É de que passe A realizar Litotripsia Procedimento não invasivo Para fragmentação De cálculos genais No próximo mês No segundo semestre O centro cirúrgico Vai abrir a agenda Da regulação Para a colonoscopia Endoscopia E esteroscopia Com indicação cirúrgica E lá que é dura Por vídeo Os pacientes São encaminhados Para o rimagem baixada Por postos de saúde Ou clínicas da família Via central estadual De regulação Um balanço divulgado Pelo Ministério da Educação Contabiliza mais de 164 mil Renegociações De dívidas Do Fundo de Financiamento Estudantil O FIES Nos primeiros Dois meses Do Desenrola FIES Os acordos Representam Um total De 7 bilhões E 600 milhões De reais Sendo que 338 milhões Já retornaram Aos cofres públicos Os descontos Previstos No programa Desenrola FIES Implementado Pelo governo federal Para a renegociação Das dívidas Variam entre 77, 92 e 99% Já o abatimento Dos juros Pode chegar a 100% A iniciativa Oferece condições Atrativas Para aqueles Que tem débitos Relacionados A contratos Que foram celebrados Até 2017 Em fase de pagamento E com inadimplência Registrada Até o dia 30 de junho De 2023 O Ministério da Educação Informou que busca Com a renegociação A auxiliar 1 milhão E 200 mil pessoas Com dificuldades Financeiras Para quitar os débitos A renegociação Ou a simulação Da renegociação Pode ser feita Por meio do banco Com o qual Foi assinado o contrato No caso O Banco do Brasil Ou a Caixa Econômica Federal O MEC esclarece Que todo o processo Pode ser feito De forma virtual Por meio dos aplicativos Destas instituições O prazo Para solicitar A renegociação Vai até o dia 31 de maio De 2024 A ministra da Gestão E Inovação Informou que A descentralização Do concurso público Nacional unificado Tem como objetivo Trazer mais diversidade Ao serviço público Ao todo Serão 6.640 vagas Divididas Em 21 órgãos federais Apelidada De Enem dos concursos A seleção Terá provas simultâneas Em 220 cidades De todo o país No dia 5 de maio A prova objetiva Será realizada Pela manhã E a prova escrita Durante a tarde O concurso público Unificado Vai disponibilizar 6.640 vagas Para 21 órgãos federais As inscrições Devem ser realizadas Pelo portal Gov.br Entre os dias 19 de janeiro E 6 de fevereiro A taxa Para o ensino médio É de R$ 60 E para o ensino superior De R$ 90 Para os candidatos Que fazem parte De programas Do governo federal E que estão inscritos No Cade Único Podem solicitar A isenção da taxa Segundo o Ministério da Gestão E Inovação E Serviços Públicos O concurso deve atrair Cerca de 2 a 3 milhões De candidatos Das 6.640 vagas previstas Mais de 5.900 São para o nível superior E 692 São de nível médio Os salários variam De R$ 3.700 A R$ 23.000 A previsão é que os resultados Sejam divulgados No dia 30 de julho E a convocação A partir do dia 5 de agosto O Ministério da Saúde Alcançou avanços Significativos Na redução das filas De espera No Sistema Único De Saúde Para a realização De exames Consultas E cirurgias eletivas Entre março E outubro De 2023 Foram realizadas 350 mil cirurgias Em todo o país Por meio do Programa Nacional De redução das filas De cirurgias eletivas Exames complementares E consultas especializadas O programa Implementado Pela pasta Como parte Da estratégia Para aprimorar A eficiência Do SUS Chegou a todos Os 26 estados Além do Distrito Federal No ano passado O Ministério da Saúde Disponibilizou R$ 600 milhões Para procedimentos Como cirurgia De catarata Retirada De vesícula biliar Retirada Do útero E cirurgia de hérnia Foi expandido Também em 2023 O rol de ofertas Com a inclusão De procedimentos De alta complexidade Como por exemplo Cirurgias cardíacas Oncológicas E ortopédicas Para 2023 O Programa Nacional De redução de filas Terá o orçamento dobrado O recurso Viabilizado Será de 1,2 bilhão De reais Provando a importância Da iniciativa Do Governo Federal Ao tratar Do problema Recorrente Das filas Ele Será repassado Aos estados Ao Distrito Federal De acordo Com o tamanho De cada população Segundo os números Do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística O IBGE Hoje é sexta-feira Dia de Agenda Cultural Com a Rafaela Cordeiro Hoje é sexta-feira E é dia de Agenda Cultural A Deguste Feira de Cerveja Artesanal Que atrai turistas De todo o país Para Petrópolis Completa 8 anos Em 2024 E para comemorar A consolidação Da feira No setor de eventos Uma programação especial Foi preparada Para a edição de janeiro Com apresentações musicais Além das tradicionais Cervejas E destaques gastronômicos Que fazem da Deguste Um sucesso No calendário turístico De Petrópolis A feira acontece Hoje e amanhã Na Praça da Águia Com entrada gratuita No domingo Vai ser realizada Mais uma edição Da feira Da 16 de março Além de produtos E descontos exclusivos Na feira Quem comparecer ao local Vai se deparar ainda Com boa gastronomia Música Com a banda Taruíra Cerveja E atividades Para toda a família A feira acontece Das 10 da manhã Às 5 da tarde No Museu Imperial Está em exibição O espetáculo Um sarau imperial O evento É uma dramatização Interativa Baseada em trechos Retirados Das correspondências Particulares Da família imperial As apresentações São realizadas No pavilhão Das viaturas Do Museu Imperial Aos sábados Às 6h30 da tarde Os ingressos Custam R$ 12,00 a meia E R$ 24,00 a inteira Em Nova Friburgo Neste sábado Acontece a ação Ressignificar No campo de futebol De Campo do Coelho Em alusão À tragédia climática Que ocorreu no município E na região serrana De 2011 Essa é a segunda edição Do evento Que foi realizado No último ano No Terra Nova Após 13 anos O objetivo é relembrar Um período tão difícil Com um sentimento De transformação Convertendo essa data Em um símbolo De superação Para aqueles que sobreviveram Além de homenagear As vítimas Do dia 11 Daquele ano A partir das 2h da tarde Uma programação recheada Será promovida Para todas as idades Iniciando com o DJ Cosme O Ressignificar Terá em seguida A aula de hip hop Apresentação infantil Com Circo Viva A aula de dança Com Luciane Ferreira E fechando Com chave de ouro Janael Costa Ainda em Nova Friburgo Começa neste sábado E vai até o dia 17 de janeiro A oficina de verão São aulas gratuitas De drone Dança DJ E mídias digitais Todas as oficinas São gratuitas E acontecem Em diferentes espaços Da cidade Para mais informações Basta acessar o site Novafriburgo.rj.gov.br Já no Urban em Petrópolis Hoje vai ter DJ Renan Kribbel A partir das 7h da noite E às 10h Vai ter muito sertanejo Com Fred Pontes E Tim Barbosa No sábado Vai ter pagode Com Udi E Juninho Martins Às 10h da noite Também vai ter Muita música boa De novo Com o DJ Renan Kribbel A partir das 7h da noite No Texas Hoje vai ter Pago Funk Pré-carnaval Com Luquinhas Grupo Forma Certa Cabelino Beat E DJ Veriá No sábado A noite irá Do Rap ao Funk Com MC Rodson E convidados Resenha do Diogão E muito pagode Com o Grupo Magia Os ingressos Podem ser comprados Antecipadamente Pelo site Simpla.com.br Já na Calçada da Fama No sábado Vai ter mais uma edição Das festas Do Verão Itaipava Desta vez Vai ter Chama os Amigos Com Borges na Casinha A música Também vai ser comandada Pelos DJs G-Vibe E Junior Andrade Além do Bloco da Fama Os ingressos Podem ser comprados Pelo site Simpla.com.br A nossa agenda cultural Fica por aqui Tenham todos Um ótimo fim de semana Vamos agora a previsão Do tempo Para este fim de semana Segundo o Instituto Nacional De Meteorologia Em Nova Friburgo O sábado Será chuvoso A chuva está prevista Para todo o dia Os ventos serão fracos E a temperatura Deve diminuir Variando entre Mínima de 16 E máxima de 23 graus No domingo A temperatura Se mantém estável A chuva Continua E há possibilidade De trovoadas isoladas Pela manhã E noite Os termômetros Vão marcar Mínima de 16 E máxima de 22 graus O sábado Em Teresópolis Será de pancadas De chuva isolada Durante o dia Com possibilidade De trovoadas Muitas nuvens No céu E declínio Na temperatura Também serão Características Desse fim de semana Os termômetros Devem marcar Mínima de 16 E máxima de 23 graus No domingo A chuva continua E a temperatura Se mantém estável Variando entre Mínima de 16 E máxima de 24 graus Em Petrópolis No sábado A temperatura Deve cair E há probabilidade De pancadas De chuva Com possibilidade De trovoadas A qualquer momento Do dia A intensidade Dos ventos No município Será fraca E os termômetros Vão marcar Mínima de 17 E máxima De 24 graus No domingo A temperatura Passa por ligeira Elevação A chuva Continua E os ventos Também serão fracos Os termômetros Devem marcar Mínima de 18 E máxima De 26 graus Em Paraíba do Sul Há 90% De chance De chuva Para todo Fim de semana A intensidade Dos ventos No sábado Será fraca E a temperatura Deve diminuir Marcando Mínima de 20 E máxima De 25 graus Já o domingo Deve ser De temperatura Estável E tempo nublado Com pancadas De chuva Os termômetros Devem marcar Mínima de 21 E máxima De 27 graus A probabilidade De trovoadas Isoladas Durante todo Fim de semana E a previsão Do tempo No sábado Em Partido Alferes Também será De chuva Isolada Durante todo O dia E pela noite A temperatura Passa por declínio E os ventos Serão fracos Os termômetros Devem marcar Mínima de 18 E máxima De 26 graus No domingo A chuva Continua E a temperatura Se mantém estável Variando entre Mínima de 19 E máxima De 29 graus Neste sábado Também chove Entre os rios O dia será De muitas nuvens No céu E ventos fracos A temperatura Também cai Variando entre Mínima de 21 E máxima De 25 graus No domingo A previsão É de chuva Isolada A qualquer hora Do dia Com possibilidade De trovoadas Isoladas E a temperatura Estável Que deve variar Entre mínima De 21 E máxima De 28 graus Foi divulgado Pelo Instituto Nacional de Meteorologia Dois alertas O primeiro É de chuvas Intensas Com grau De severidade Em perigo Ele cobre Parte de São Paulo Minas Gerais E Rio de Janeiro Três rios E Paraíba do Sul São algumas cidades Que estão Sob o alerta E ele vem se aproximando De Patidalféres E Petrópolis Seu fim Está previsto Para dia 14 De janeiro Então é importante Que a população Fique atenta Durante esse fim De semana O segundo aviso Também é de chuvas Intensas Mas seu grau De severidade É mais baixo É de perigo Potencial O primeiro nível Ele cobre Grande parte Do Brasil E a expectativa É que seu fim Seja no dia 13 de janeiro Às 10 horas Da manhã É importante lembrar Que em caso De emergência A população Deve entrar Em contato Com o corpo De bombeiros Por meio Do telefone 193 Ou com a Defesa Civil Pelo número 199 Para ficar ainda mais Informado Basta acessar O nosso site tvc16.com Ou o Facebook TV Correio da Manhã O Instagram Correio Petropolitano E nosso Youtube TV Correio da Manhã Além disso Você pode mandar Denúncias E sugestões De reportagens Para o e-mail tvccorreiodamanhã Arroba gmail.com Ou para o nosso WhatsApp De ddd24 99839 8384 Amanhã Já está de volta Com muita informação E um resumo Do que foi notícia Ao longo desta semana Em Petrópolis Nova Friburgo Partido Alferes Três Rios Tresópolis E Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano Na TV Traz para você Uma boa noite TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã E para o Correio da Manhã E para o Correio da Manhã